Já aconteceu com você de você começar um processo de mudança, de transformação super empolgada, motivada e aí, dali a pouco, vem aquela vozinha que fala será que vai dar certo? Será que vai demorar muito? Quanto tempo será que falta para eu conseguir realizar esse sonho? Para eu conseguir conquistar essa meta que eu tanto desejo? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, porque essa é uma dúvida que eu recebo muito. Eu recebo muitas vezes essa dúvida e eu criei um mantra para ajudar você nesse momento que vir essa vozinha e fazer você duvidar do seu poder e fazer você desistir no meio do caminho. Às vezes, talvez você estivesse quase ali, o seu sonho, a sua meta estava ali a um passo de você, mas essa vozinha vem e faz você ficar andando em círculos na sua vida. Então, o que a gente precisa entender é que a lei da atração vibracional e o processo intencional de criação de nova realidade, ele é um processo. É um processo de criação de nova realidade. Sendo um processo, ele é contínuo e ascendente. Não existe isso dessas fórmulas mágicas, dessas promessas miraculosas da noite para o dia da internet de você aplicar a lei da atração em 17 segundos, de você ganhar na loteria, de você fazer uma mudança assim, fazendo uma única técnica. Não, gente! O que a gente precisa entender é que a criação de uma nova realidade, um processo de mudança, ele é contínuo e ascendente. Você começa e você continua hoje, amanhã e depois, elevando a sua vibração, transformando a sua vibração e cada vez mais se sintonizando na mesma frequência da nova realidade que você deseja. Ele é um processo interno. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Porque sendo um processo interno, muitas vezes por você não enxergar ainda o resultado material, o resultado do lado de fora, concreto, você acha que não está funcionando. Mas já está funcionando, já está transformando dentro de você. Então, lembra disso, que a aplicação da lei da atração vibracional, ela é um processo contínuo e ascendente e sim, é um processo interno. Então, chega de acreditar nessas promessas mágicas de ganhar na loteria e de técnica que resolve a sua vida em 17 segundos. Não é assim! Gente, eu estudei muito, muito, muito e nas minhas pesquisas mais profundas sobre a lei da atração, que justamente fizeram eu criar a realidade de vida que eu tenho hoje, com alunos em 21 países, 3 livros escritos, livro best-seller, tudo isso acontecer, uma empresa multimilionária na área do autoconhecimento, e isso aconteceu porque eu entendi que existe essa lei da atração vibracional. Que quando você entende que existe no seu campo vibracional, na sua energia, alguns bloqueios, alguns padrões que você elimina, você consegue mandar a mensagem do seu eu de verdade, da sua essência, a frequência da vibração do seu sonho para o universo. E é aí que a mágica realmente acontece. Esse é um assunto bem profundo, a lei da atração vibracional, os bloqueios, os padrões, e eu ensino mais sobre isso, um treinamento gratuito que eu disponibilizo de tempos em tempos aqui na internet. Eu até vou colocar o link aqui embaixo na descrição, em algum lugar aqui vai aparecer, e aí você pode se inscrever nesse treinamento para aprofundar mais sobre esse assunto. Porque hoje o meu faco aqui nesse vídeo é compartilhar com você esse mantra poderoso que vai ajudar você a não desistir dos seus sonhos e objetivos. Então, enquanto você tiver dúvidas e ficar se perguntando, será que vai demorar muito? Nunca vai acontecer. A mudança que você tanto deseja nunca vai acontecer, porque você começa e vem esse balde de água fria. Enquanto você não acreditar e sentir de verdade dentro de você que você merece, que você é capaz, que isso está ali, que esse processo de mudança, essa realização dos seus sonhos já está acontecendo dentro de você, é só uma questão de tempo para isso se tornar real no mundo físico, não vai acontecer. E enquanto você não agradecer, enquanto você não sentir gratidão por duas coisas, enquanto você não agradecer pela sua atual realidade, por mais difícil que ela seja, você sentir gratidão pela vida que você tem hoje, porque a vida que você tem hoje foi você que criou. Talvez de forma inconsciente, porque você não sabia da lei da atração vibracional, porque você estava com bloqueios e padrões ativos, impedindo que você criasse a realidade do seu eu de verdade. Então, de uma forma ou outra, positiva ou negativa, consciente ou inconsciente, a vida que você tem hoje foi você que criou. E a vida que você vai ter no futuro, vai ser você que vai criar. Então, sentir gratidão pela sua atual realidade. E segundo, sentir gratidão pela nova realidade que você deseja, antes mesmo dela acontecer. Porque dentro de você, você já tem a certeza que já aconteceu. No campo das infinitas possibilidades que a física quântica nos ensina, nesse campo, o seu sonho já é real, ele já existe. É só uma questão de você elevar a sua vibração, de você sintonizar a sua vibração nessa mesma frequência. Então, isso é a lei da atração vibracional. Então, o mantra que eu quero compartilhar com você aqui hoje é fecha os seus olhos, coloca a sua mão no coração e respira fundo. Para absorver esse mantra com todo o seu coração. Respira fundo mais uma vez, mão no coração. O mantra é Não importa, não importa, não importa, não importa. O que que não importa? Não importa quanto tempo vai levar para você realizar o seu sonho. Importa é que você já sente dentro de você que esse seu sonho, essa sua meta é real. Não importa o que você precisa fazer para chegar até lá. Você vai até o fim. Porque você acredita no seu potencial, você acredita nessa força do universo. Não importa como você se sente hoje. Porque sim, no caminho de realização da sua meta, do seu sonho, você vai oscilar. Vão ter dias que você vai estar mais confiante, que você vai estar mais energizado. Vai ter dias que você vai sentir uma oscilação e está tudo bem. Nesses dias você faz alguma técnica, você busca um conhecimento, é importante você ter um mentor ali do teu lado para você levar. Porque esse movimento de oscilação vai acontecer. Somos seres humanos. Eu oscilo, você oscila. Faz sentido isso para você? Então, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui e comenta aqui embaixo para mim. Então, não importa, gente. Simplesmente não importa. Porque dentro de você, você tem a certeza absoluta que o seu sonho já é real. Você sente ele com cada célula do seu ser. Você sente que ele já está acontecendo dentro de você. A mudança já está acontecendo dentro de você. Porque um processo de mudança verdadeiro, ele acontece de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, primeiro, são mudanças sutis que começam a acontecer, quase imperceptíveis. Mas você continua acreditando, você continua firme, você continua acreditando no seu potencial e nas leis do universo, na força criadora da vida. E você continua. Porque você sabe que não importa quanto tempo leva, não importa os resultados que você está tendo agora, não importa como você se sente hoje. O seu sonho já é real dentro de você. E é só uma questão de tempo para você tornar ele real, quando você está em perfeito alinhamento com a sua essência, com o seu eu de verdade. Então, deixe seu comentário aqui no final desse vídeo. Aqui embaixo é muito importante. Eu quero saber o que ficou para você. Qual é a mensagem que você sai daqui desse vídeo agora? Você está se sentindo mais confiante? Você está acreditando mais em você? Nossa, não importa. Eu vou conseguir. Trouxe uma esperança para você? Então, compartilha também com as pessoas que você ama, para levar essa esperança para elas. E você que quer aprender mais sobre a lei da atração vibracional e sobre esses assuntos do autoconhecimento, vem comigo nos meus treinamentos mais profundos. Eu vou deixar o link aqui para você se inscrever gratuitamente.